Eu acho que estamos num momento muito legal de quebrar tabu mesmo, então essa glamorização é para tirar todo o preconceito que existe em volta do tema menstruação, existem muitos mitos também, esses tempos eu fiquei chocada quando eu soube que o nome Chico vem de chiqueiro, você sabia disso, doutora? Do Chico, que é associado a chiqueiro porque é algo que fede, e aí eu sempre explicava para as minhas amigas na adolescência, porque eu sempre fui muito de falar, né, Tagarela e tal, eu falava, gente, mas ela fede porque entra em contato com o quê? Com oxigênio, não é isso? E aí, não é que a menstruação em si, ela é fétida ou ela é suja, depende da higiene de cada pessoa, mas eu acho que a menstruação em si, ela deve sim ser respeitada e essa glamorização toda só existe por conta de tantos tabus. Carol, concordo com você, agora eu acho que a gente tem uma tendência muito boa na atualidade do valorização do feminino, e muitas vezes a menstruação representa ali o feminino, né, não que a mulher precise menstruar para ser mulher, não é isso, mas é uma representação do que se valoriza da mulher, e a gente tá muito, muito feliz, eu acho isso uma coisa muito boa, que a gente tá num momento de maior valorização do ser feminino, por isso que eu acho que a questão da menstruação tá tão na moda.